Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Continuando, né, lá na casa que eu estava, que eu... quem não viu, né, o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, que a gente deu uma repaginada, uma transformação no quarto. E aqui não vai ser diferente essa peça aqui, que é a sala e a cozinha integrada, né? Então, tá assim, ó, branquinho pra cima, tem aqui, aí pra baixo tem essas azulejos, né, essas... Essas cerâmicas aí, né? E aí, então, tem alguns buraquinhos na parede, que foi retirado na prateleira que tinha, ou alguma coisa que tinha ali, ó. Então, tô fazendo uma volta aí pra mostrar pra vocês, tem alguns reparinhos pra fazer, perto da janela, outro furinho ali. Então, tá tudo branquinho pra cima, né? E aqui também, aqui termina já a cerâmica, já começa o... só a parede mesmo, que também tá branquinha. E essa aí, essa parede aí da porta, era um cinza, mas já tava também, já tinha... já tava um tempinho aí, já tinha dado umas manchadas. Então, é isso aí. Vamos pro vídeo agora, vou mostrar pra vocês tudo que vai acontecer por aqui, vou mostrando alguns passos, né? Bora lá, então. Ah, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilha, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E vamos ver como é que vai ficar essa transformação aí. E a porta também vai ser pintada. Bom, com tudo pintado, então, né? Agora já tá preparado ali pra colocar a prateleira. Aí, já está colocada. Essa alcinha, é... a gente só fez dois furos, né? E aqui, a alça daquelas de bolsa compra por metro. Ah... aonde vende aviamentos, essas coisas assim, pra... aquele que tem linha, que tem lã, é aí que tem. E ficou assim a prateleira porta temperos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa parede da TV ficou um tom bem clarinho, mais clarinho do que as outras paredes. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E ainda tem esse rolzinho de entrada, né? Essa parede que vai ter, vai passar por um processo também, uma transformaçãozinha da próxima vez. E assim ficou. A gente pintou um cinza bem clarinho, compramos a tinta, ela comprou a tinta branca, daí com o xadrez a gente chegou num cinza, num tonzinho bem suave, bem clarinho. Ficou muito bom. Essa janela, e agora tá com a cortina, mas ela também foi pintadinha de branco. Ficou muito bom mesmo. E tudo que for fazer, faça com amor. Dedique o seu tempo pra fazer algo por alguém, né? Vale muito a pena. A gente vê o sorriso, a alegria, né? Da pessoa que recebe. E Deus recompensa ela e recompensa ainda muito mais a nós. Fiquem aí com algumas fotos. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e até o próximo. Tchau. Tchau.